Meus amigos, tudo está levando a crer que o Oriente Médio, deste momento até meados de 2020, em algum momento desse período, pode entrar num conflito bélico sem precedentes. Irã, países árabes da região e Israel podem sim envolver-se numa guerra de grande proporção durante esse período, deste momento, até meados, mais ou menos meados de 2020. Tudo isso porque o Irã não foi contido no tempo certo. O que aconteceu com o Irã foi tornar-se ele uma ameaça progressiva a ponto de, neste momento, preocupar todos os países árabes da região, sobretudo Israel. Suas ameaças não são meras bravatas, isso todo mundo já percebeu. O que aconteceu com o Irã foi o seguinte. Ele baseou-se em dois parâmetros. A Coreia do Norte e a Líbia. Dois parâmetros bastante diferentes. Observando o que aconteceu com cada um desses países, o Irã tomou a postura que tomou. Em relação à Coreia do Norte, o Irã percebeu que, pelo fato de ter armamentos nucleares, ser uma força nuclear, foi sempre tratada com certa distinção, respeito e algum medo por parte de outras nações, justamente por ter um armamento pesado, por ser uma ameaça, um perigo real para a região e para o mundo. Tanto que o Irã observou com surpresa o fato de Donald Trump ter se aproximado do ditador Kim Jong-un, tirado fotos com Kim Jong-un, mostrado ao mundo que, na conversa, ele resolveu o problema da produção nuclear norte-coreana. Bastou Donald Trump virar as costas e Kim Jong-un continuou os seus testes numa boa, como nunca deixou de fazer. Um novo encontro fez com que a imprensa, a mídia do mundo inteiro, realçasse a possibilidade ali de um acordo entre Kim Jong-un novamente. Mas, novamente, bastou Trump virar as costas e tudo voltou como antes, inclusive com testes de novas armas. A Coreia tem testado armas não conhecidas desde o último encontro, quando Trump passou pela primeira vez, como presidente que pisou pela primeira vez na Coreia do Norte, depois daquele encontro, Kim Jong-un testou mísseis desconhecidos para os sul-coreanos. Ou seja, tudo não passou de um grande teatro para o Irã. Por outro lado, o Irã viu o contrário em relação à Líbia. O governo Obama simplesmente passou por cima da Líbia quando a Líbia anunciou ao mundo que abandonaria o seu projeto de defesa nuclear, o seu projeto da bomba atômica. Daquele momento em diante, a Líbia tinha decretado o seu destino. Muammar Gaddafi decretaram o seu destino. Ao deixar de lado a possibilidade de ter uma defesa forte, abriu espaço para cair do poder e para que a Líbia vivesse o pesadelo de várias revoluções internas. A primavera árabe na Líbia não teve nada de primaveril. Pois é, tudo isso o Irã analisou com muito cuidado e chegou à conclusão de que, antes de ter o destino da Líbia, melhor se comportar como a Coreia do Norte. E não parou de enriquecer o seu urânio. Isso fez Donald Trump sair do acordo, porque de fato o acordo só favorecia o Irã. Mas, ao invés das coisas melhorarem, acabaram piorando. Porque o embargo econômico de Trump não surtiu nenhum efeito. E o Irã, pior do que continuar a sua produção de urânio, passou, daquele momento em diante, a testar as suas possibilidades. Ou seja, ver até onde a sua ação provocativa poderia ir, sem resposta americana. O que fez o Irã? Colocou minas em dois grandes petroleiros. Minas acima do nível do mar, para que os petroleiros não afundassem e não houvesse vítimas. Mas, danificou dois grandes petroleiros e passou, e daquele momento em diante, a tensão no Golfo aumentou e o fluxo de petróleo ficou prejudicado. Bem, não houve nenhuma reação, a não ser anúncio por parte da Casa Branca, de que embargos maiores seriam impostos ao Irã. O Irã continuou provocando. Derrubou um drone norte-americano, dizendo que este sobrevoava o seu território. Não, não sobrevoava. Estava em águas internacionais, o Golfo, mas mesmo assim foi derrubado. Não houve nenhuma resposta americana. Mais sanções. Houve ali quase que um princípio, ou a possibilidade, de uma resposta dura americana, mas, no último minuto, Donald Trump resolveu recuar, dizendo que 150 vidas seriam perdidas e era desproporcional a derrubada de um drone. Bem, o que aconteceu? O Irã viu que tinha ainda mais limite para a provocação. Foi lá e atacou as refinarias da Arábia Saudita. Simplesmente cortou a produção da Arábia Saudita pela metade. O petróleo só não explodiu, o preço do petróleo só não foi nas alturas, porque Estados Unidos e Rússia resolveram ceder ao mercado parte de suas reservas, justamente para que os preços não subissem tanto. Mas, continuou o Irã sem uma resposta dura. E agora, no sábado, perdão, o Irã resolveu testar mais um pouco a paciência ocidental, ou melhor, a paciência americana. Grupos armados, grupos milícias armadas pró-Irã, atacaram as maiores redes de televisão no Iraque. Até o momento, nenhuma resposta dura. Sem falar do fato do Irã ter armado o grupo Houthi no Iêmen até os dentes e também o resbolar e de quebra Hamas e Jihad Islâmica Palestina. Bem, todas essas ações do Irã sem a devida resposta levaram e continuam levando muita preocupação aos países árabes. Os países árabes, obviamente, sentem-se ameaçados por essa escalada violenta do Irã. A Arábia Saudita, sobretudo, porque o Irã já deixou claro para a Arábia Saudita que quer o controle das cidades sagradas de Meca e Medina. Na verdade, é uma luta histórica, uma briga histórica entre xiitas e sunitas. Pois bem, a Arábia Saudita está realmente com muito medo e sabe que não poderá contar com os Estados Unidos, pelo menos de modo direto. Essa falta de reação americana não é por temor, não é por vacilo de Donald Trump. É uma política. Donald Trump prefere ficar neutro nessa história para não envolver também a Rússia. Por outro lado, oferece o seu arsenal. Não quer ele participar diretamente, mas não se importaria se Israel, por exemplo, ou se a Arábia Saudita, por exemplo, atacassem o Irã e tirassem a força que hoje o Irã tem ou representa na região, sem se meter. É parte também do modo de ser de Donald Trump. Melhor ganhar dinheiro do que ir lá, perder homens, perder vidas, ter despesas e assim por diante e, pior, atrair a ira do seu principal inimigo, a Rússia. Os árabes entenderam o que está se passando e a Liga Árabe está fazendo de tudo hoje para formar um bloco suficientemente forte para atacar, provavelmente atacar o Irã ou, de algum modo, demovê-lo deste projeto de expansionismo na região. Mas é muito possível que a Liga Árabe, capitaneada pela Arábia Saudita e Emirados Árabes estejam, quem sabe, fazendo uma coleta de dinheiro para comprar dos Estados Unidos um armamento tão pesado que faça, de fato, o Irã baixar a bola quem sabe, mísseis, muitos mísseis com as devidas ogivas nucleares Esses rumores vão se confirmando na medida em que os países árabes, a Liga Árabe tem feito reuniões de emergência para tratar do assunto, do tema segurança como é essa matéria que vocês estão vendo aqui do Jerusalem Post do dia de ontem, de domingo que disse o seguinte o príncipe herdeiro de Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan que é o homem forte dos Emirados Árabes encontrou-se, no domingo, em Abu Dhabi com o vice-ministro da Defesa da Arábia Saudita o príncipe Khalid Bin Salman para discutirem, abre aspas desafios enfrentados pela região árabe do Golfo e repercussões na estabilidade e segurança de seus países e esforços para enfrentá-los esforços para enfrentá-los aqui nós só podemos deduzir enfrentar o Irã nada mais, nada menos do que isso pois é, com Estados Unidos ou sem Estados Unidos os países árabes mais cedo ou mais tarde terão sim que tomar uma atitude isso serve também para Israel até depois, amigos